Como ajudar um filho autista a lidar com a gravidez, com a chegada de um novo irmãozinho? Chegada de um irmão é sempre uma crise para a família e para uma criança que é mais velha, né? Sempre vai ter uma disrupção ali naquela triangulação, era antes só o pai, a mãe, aquela criança, tudo em volta dela, toda a atenção voltada para ela e de repente ela precisa dividir coisas, de repente chega alguém que vai chorar, que vai pegar a mãe, que vai roubar tempo desses pais. Então para qualquer criança isso é um ponto sensível, é uma questão que precisa ser cuidada. Mas para autistas isso é muito mais difícil, por quê? Porque envolve e quebra na rotina, quebra na previsibilidade e isso para o autista é muito disruptivo. Pode ser que gere muitas crises, muitos problemas. Como que a gente faz então para ajudar uma criança autista a se organizar melhor com a chegada de um novo irmão? As técnicas que a gente ouve como soluções mágicas por aí, como por exemplo, ah, faz o irmão trazer um presente para ele da maternidade, ah, fala que é uma criança que vai ser super legal para ele, tem um irmão que ele vai poder brincar. Nós não sabemos se vai ser super legal, nós não sabemos como vai ser a interpretação dele, nós não podemos falar coisas que nós nem sempre poderemos garantir. E também não adianta, porque não tem uma solução mágica, por mais que ele fique contente na hora de receber um presente, se o irmão trouxer da maternidade, o dia a dia e o incômodo com choros, com perda de atenção, vão ser os incômodos que vão fazer essa criança ter aversão aí ou não ao irmãozinho. Então quais são as técnicas que a gente pode usar para uma criança autista se organizar melhor? Primeiro, sempre falar a verdade, sempre. Então a mamãe não está gordinha, a mamãe não engoliu uma melancia, sem figuras de linguagem para explicar a gravidez, porque às vezes a gente teme a reação da criança e fica adiando, e fica enganando essa criança, às vezes até traz o neném para casa e fica enganando, fala que não é nada não, não mostra para a criança porque fica com receio de como vai ser a reação. Então a primeira coisa é sempre falar a verdade. A mamãe está grávida, tem um neném aqui dentro, vai nascer um neném, ele vai chorar. Quanto mais você puder usar de materiais concretos e visuais para explicar essas rotinas todas, melhor. Então pegar bonecos, mostrar onde vai dormir, colocar no peito da mamãe, dizer para ele agora eu não posso conversar com você porque agora a mamãe tem que cuidar aqui do bebê. Quanto mais você trouxer elementos para explicar para a criança de uma forma concreta o que vai acontecer, melhor. Um outro ponto importante é que as crianças autistas, elas têm menos noção do perigo. Então a gente precisa de muito mais monitoramento desse bebê, porque as crianças autistas têm menos noção de consequência do que é jogar, empurrar, do que é apertar. Então como eles também têm algumas alterações sensoriais, as crianças autistas, o que é um abraço forte para eles pode ser prazeroso e ele pode até dar carinho para a criança achando que está sendo legal com o irmão bebê e acabar sendo forte demais. Então não tem jeito, a gente precisa de mais monitoramento, mais cuidado, mais controle sobre esse momento de envolvimento de ambos. Um outro ponto é colocar as regras de maneira claras para a criança, sempre usando o máximo possível de imagens para ilustrar o que ele pode fazer com esse irmão, onde ele pode pegar, como ele pode mexer, como ele pode abraçar. Uma outra coisa legal é envolver a criança autista na rotina dos cuidados com esse bebê. Então ele pode ajudar muito, por exemplo, a pegar algodão, levar a fralda, ajudar a colocar a roupa, sempre com cuidado, mas envolver a criança. Isso é até uma oportunidade de gerar contato, contato social, contato sensorial, ajudar na liberação de ocitocina nessa criança e fazer a promoção do vínculo entre eles. E como a questão mais difícil para a criança autista é a mudança na rotina, é a perda da rotina, essa mudança em toda a estrutura da previsibilidade do que ele tem no script mental do dia, o quadro de rotina diariamente de tudo que vai acontecer é importante. Então agora a mamãe vai dar jantar para você, depois banho no irmão, depois banho em você, ter essa sequência para a criança se organizar, essa sequência visual vai ajudar muito, tanto as crianças quanto os pais. Porque o mais importante nessa fase é a saúde mental dos pais. Se os pais estiverem bem, se os pais conseguirem regular ambas as crianças, vai sentir menos angústia, menos raiva quando coisas não derem certo, se eles mantiverem, conseguirem manter a calma e a organização deles próprios, isso vai ajudar muito na organização das crianças e do ambiente. Se você tem mais outras perguntas ou dicas para quem está passando por essa situação, escreve aqui embaixo e dá um joinha nesse vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto